Essa história é uma história forte, uma mulher acorrentando o próprio filho para impedir que ele use drogas. É o desespero de uma mãe. Gabriel Nascimento é quem vai trazer a primeira parte dessa história, vai! Nós estamos aqui para contar para você que está acompanhando a Cidade Oratu, uma história de desespero. Uma mãe que com medo de perder o filho, para o mundo das drogas, precisou tomar uma atitude drástica. E é importante que antes de a gente se aprofundar nessa história, você que está aí acompanhando a Cidade Oratu nesse momento, tenha a consciência de que o nosso intuito aqui não é defender esse tipo de prática, acorrentar, amarrar pessoas que são viciadas em qualquer tipo de droga e muito por conta disso acabam sendo vítimas. Ele é um rapaz hoje de 25 anos que teve dificuldades já durante o nascimento. No momento em que ele nasceu, ele ficou alguns minutos sem vida. Como é que foi isso? Eu tive ele em casa, ele nasceu como morto. Aí ficou quatro horas de relógio dado como morto. Aí quando minha sogra, que foi ela que fez meu parto, levou eu e ele, no caso o feto, porque já estava dado como feto, no imperba, foi que ele chorou dentro de um saco. Aí quando ele apresentou isso, depois de 15 anos, aí a médica falou, me perguntou se ele não teve algum problema no nascimento. Eu fui explicar para ela, ela disse que ele tinha um pouquinho de falta de oxigênio no cérebro. Aí devido a ele usar droga, agravou. Já são 10 anos de batalha árdua na tentativa de tirar o seu filho do mundo das drogas. Eu imagino que nesse período a senhora tenha conseguido algum acesso, algum suporte pelo CAPS. Em que pé está esse tratamento agora? Ele era do CAPS, da liberdade. Quando ele era de menor, quando ele ficou de maior, aí transferiram ele para o AX-9 do Genveio, de Brotas. Aí ele faz o acompanhamento, mas tem vezes que no dia da consulta dele ele não quer ir. Aí eu tenho que ir só e explicar a situação ao médico. E ele passa o dia e a noite assim, desse jeito que a gente está vendo agora, amarrado? Ele ficou duas semanas em seguida a ser amarrado. Aí eu tive que soltar para dar banho, porque se eu soltar ele aí para dar banho, ele foge. Meu filho era um menino bom, ele era jogador, dançado em mim. Ele já fez o concurso de futebol no Grêmio, viajou e tudo. E de uma hora para outra o destino dele foi esse. O que é que mais dói para a senhora nesse momento? É ver ele assim, não poder fazer nada. Mas eu nunca vou desistir de meu filho. Todo mundo me conhece e sabe a mãe que eu sou. Sempre trabalhei para não deixar eles passar fome. Daqui a pouco a segunda parte dessa história. Dez anos. Dez anos de uma luta diária. Dez anos que uma mãe não consegue sair de casa praticamente. Que vive refém de uma doença. Dessa maldita droga que muitos lutam para ser legalizada. Dez anos que uma família não consegue pôr ajuda. Não consegue por apoio. Eu? Eu vou criticar essa mãe? Eu não tenho nem a coragem de dizer... Se vocês não concordam comigo, tem todo o direito. Mas eu não consigo ter a coragem de dizer para essa mãe que esse ato dela de amarrar o próprio filho, seja em qual circunstância for, que esse ato dela é errado. Eu não consigo. Eu não tenho coragem. Porque vocês não sabem. Talvez essa galera que me critique agora não sabe o que é um traficante invadir sua casa, tomar sua geladeira, levar seu fogão, tomar sua cama para pagar a dívida do próprio filho. E o pior, muitas vezes não tem nem tempo, porque tiram a vida. Eles são covardes. Então, eu não consigo. Essa mãe aqui, para mim, ela é uma heroína. Porque não é fácil quem é pai e quem é mãe de verdade. Porque tem pai e mãe que é só no registro. Mas pai e mãe de verdade, sabe a dor que é amarrar um filho dessa maneira. Cara, mas é isso aí, gente. Obviamente, daqui a pouco a gente vai discutir. Porque eu já fui parado uma vez por uma mãe que o filho sofria dessa maneira. E ela disse assim, Fábio, qual político discute a condição de recuperação das pessoas que acabam sendo viciadas em qualquer que seja o tipo de droga? Então, essas famílias estão jogadas. Vamos ajudar essa mãe? Você que tem clínica, você que faz um trabalho sério, você que se preocupa, que nem eu, que nem a TV Aratu, que nem a cidade Aratu. Você que está preocupado com essa família. Não é só com esse jovem que está amarrado, não. É com a família, é com a mãe. O apelo para a gente é para salvar uma vida antes que o tráfico tire. Porque o que ela está fazendo de amarrar não é correto. Ninguém está dizendo que isso é certo, não. A gente está abordando que isso aqui é um desespero. É uma atitude que ela com certeza não queria ter. Ela não está fazendo aqui porque ela quer ou é maldade, não. Ela está tentando salvar o filho. E para evitar que isso aqui aconteça, esse extremo que é errado, amarrar alguém é errado. Para evitar isso, vamos ajudar. Você de clínica, por favor, entre em contato com a gente. Bota um telefone, Renato. Se tem algum telefone aí para a gente divulgar. Nosso zap aí aparecendo na tela, 99986-0003. Mande mensagem agora. Eu vou aí na sua clínica. A gente leva ele. A gente faz sua divulgação. A gente faz o que vocês quiserem para salvar a vida desse rapaz. É isso que eu estou pedindo. É isso que nós estamos implorando para vocês que tem trabalho sério. Mas não venha para cá se aproveitar disso também, não. A ideia é salvar vidas. A ideia é evitar que o tráfico leve mais uma vida. E disso eu entendo. Porque disso eu falo diariamente. Daqui a pouco a segunda parte dessa matéria. Está certo? A gente quer ser um bem. A gente quer ser um bem. Viajando comigo, não. O apelo agora é por mais suporte. O que é que você precisa como mãe para que seu filho entre num tratamento e consiga se recuperar integralmente? Eu precisava de alguma clínica que colocasse ele para ele não poder ficar na rua usando droga. Porque o mais difícil é a droga. Porque quando ele tinha um problema, que ele tomava as medicações dele, ele ficava dormindo, ele ficava calmo. Ele não ia para a rua, mas o problema é ele usando droga. Ele fica descontrolado. De que forma a senhora conduz tudo isso no sentido financeiro? Trabalhando com o quê? Está passando por alguma dificuldade para além dessa que já é muito grande? Eu vou vivendo, eu vendo confecções. Ele é aposentado pelo LOAS, mas tem vezes que bloqueia, porque eu tenho que apresentar a curatela atualizada, porque em três em três meses eu tenho que ir lá pegar. Só que um salário mínimo não dá para sobreviver, porque tem ele e tem um irmão dele que está desempregado. São quantos remédios que ele toma por dia? Ele toma dois odó, um fernegan e um diazepam de manhã. E a senhora consegue ter acesso a essa medicação em um posto público, ou ainda gasta dinheiro com esse remédio? Não, quando ele tomava a injeção, que eu esqueci o nome que dava em 1515, às vezes quando eu não tinha, eu tinha que comprar. Acho que três ampulas custavam sempre pouco. Como é que é para você lidar com essas questões e ver sua mãe nesse sofrimento, nesse momento difícil, preocupada com você? Eu não sei nem como falarmos, porque toda vez, todos os dias quando eu estou em casa, quando eu estou na minha laje, quando eu estou na rua, ou surgir de mim, me criticar, falar mal de meu irmão, falar mal de minha pessoa, aí eu acabo ficando desesperado, acabo voltando para casa. E é com essa dura imagem que eu encerro aqui a história que ainda não acabou, e que existe a esperança de que ela tenha um final diferente do que você, inclusive que está acompanhando agora essa reportagem, pode pensar para essa família. Aqui o relato, o desabafo da mãe, a angústia do próprio jovem, que muitas vezes não sabe nem o que está acontecendo, mas fica o apelo para que essa família consiga pelo menos um pouquinho mais de dignidade. Parabéns a Gabriel, me confirma depois Renata quem foi o cinegrafista do Gabriel, mas essa história realmente é de arrepiar. E aí quando a gente começa a ouvir, o cinegrafista foi o Sérgio Borges, e como a gente começa a ouvir do próprio rapaz, da vítima, que é vítima das drogas, quando a gente começa a ouvir dele, que a mãe precisa realmente amarrar, que incomoda os comentários dos vizinhos, tudo isso deixa a história ainda mais grave. E aí a gente volta a dizer a vocês da necessidade, da ajuda que precisa vir. Começamos de novo de frente, discutindo com vocês, a necessidade de aparecer um centro de recuperação qualquer que seja, um centro de recuperação sério, que entenda a necessidade de salvar a vida desse rapaz. Mas a sacola de remédios que foi mostrada na matéria chega a assustar os valores que são gastos por essa família com a intenção de tirar esse rapaz do mundo das drogas, não é brincadeira, minha gente. Isso tudo é muito sério. Essa matéria tem que ser um pontapé inicial para uma discussão muito mais ampla. do quanto vidas são tiradas todos os dias, porque nem todo mundo tem a chance de salvar a vida como essa mulher está tendo, de brigar pelo próprio filho. Geralmente o traficante bate na porta da casa, ele bate não, ele arromba o cadeado da casa, tira o usuário, leva, mata na frente da comunidade, que é para poder servir de lição, porque o usuário, ele geralmente quando não tem mais dinheiro, quando não tem mais como tirar da própria família o sofá, a televisão, os objetos de valores, ele paga com a vida, é a vida que acaba sendo responsável pela lição, porque é assim que eles chamam, eles levam para o julgamento deles, com as leis deles e acabam não dando a segunda chance. Esse rapaz, ele tem 10 anos, 10 anos nesse vício, 10 anos nessa doença. E para mim, pouco importa se a droga é maconha, se é cocaína, se é crack, para mim, eu coloco tudo no mesmo barco, eu coloco tudo na mesma discussão, porque vício é vício, seja ele qual for, seja a cachaça, seja a cerveja, o que for, o vício, ele tira a vida, só que a droga, financia a boca de fundo. E através dessa boca, é que as famílias passam por situações como essas que nós estamos mostrando. Então você de casa, volto a apelar, você dono do centro de recuperação, me ajude, ajude a cidade Aratu, ajude essa família. WhatsApp de novo na tela, por favor, para vocês mandarem mensagem para a gente, está aí aparecendo na tela, é o WhatsApp que vai mudar o destino e nós iremos em qualquer lugar, em qualquer cinto de recuperação, está certo? Para ajudar essa família.